Como decorar uma escada com flores naturais para a festa de casamento É o que eu vou te ensinar no vídeo de hoje E aí meu povo, bem vindo, bem vinda Este é o canal Você Faz, Você Decora E no vídeo de hoje eu vou te ensinar a decorar uma escada Para um casamento chique, aconchegante e intimista Mostrar todos os detalhes, os cálculos das flores Como foi que a gente fez o processo da montagem do arranjo Como foi que a gente botou a folhagem dentro do bambu Então ó, vou te ensinar tudo Porque aqui vocês já sabem Eu te ensino todos os truques e te dou todas as dicas Vamos embora, eu vou mostrar para vocês aqui a escada Que a gente vai decorar hoje É um casamento simples, são 60 convidados Um casamento aqui na virada da tarde, de sozinho da noite E essa é a escada do salão Vai ser tudo aqui no salão Tanto a cerimônia como a recepção dos convidados Os convidados já sentados nas mesas E a noite ela desce por essa escada E aqui embaixo a gente vai organizar o altar Onde o pastor vai celebrar o casamento A gente vai fazer dois arranjos lineares na vertical E o corrimão aqui de descida Vai deixar bem bonito Para que a noite eu consiga tirar umas fotos e descer E essa aqui vai se servir também como fundo da cerimônia Então vamos embora que eu vou mostrar todos os detalhes Para vocês no vídeo de hoje E ó, vou mostrar os materiais que a gente vai utilizar E você vai ver que a gente segue a mesma linha As flores baratas, flores de fácil acesso Você consegue encontrar aí na sua cidade Aí na sua região tranquilamente Então eu não uso nada que seja caro demais Ou que fuja demais da nossa realidade Então vamos embora Eu vou te mostrar aqui os itens e os materiais Que a gente vai utilizar no nosso vídeo de hoje Então ó, ferramenta eu vou utilizar o fitilho Vou precisar da fita durex E aí vocês vão ver o truquezinho que eu vou fazer Quando eu for ali a prender o floral Num corrimão da escada Tesouras E aí eu vou usar tanto a tesoura normal Como a minha tesoura de flor Vou precisar do floral Inclusive você sabe Floral eu não ensino a molhar Porque eu tenho um vídeo exclusivo Vou deixar o vídeo aqui em cima dos cards Para depois você assistir O processo correto da molhagem da esponha floral Eu sempre digo ó O que faz o arranjo durar É a absorção correta Da água pela esponha floral Então assiste lá o vídeo Eu vou usar aqui ó Três tijolos e meio Para a gente fazer essa escada Você vai ver ó Uma escada que a gente gasta pouquinho Floral para fazer ela De flor eu vou utilizar Um pacote de astromélia Um pacote de gipsofila Três pacotinhos de rosa Com vinte unidades Vou usar aqui ó A mini margarida branca E aí eu tenho aqui um pacote E o restinho do que sobrou já Dos arranjos de mesa Vou utilizar a folhagenzinha de bambu Para fazer o acabamento final O principal da escada Vai ser a nossa telinha De galinheiro Aquela tela de arame Eu trabalho com a tela média Vocês sabem que é um furozinho aqui ó Cabe dois dedinhos apertadinhos Não é aquela que tem um furo maior Então a gente vai utilizar a tela Para a gente fazer os arranjos Vocês vão ver Então vamos embora trabalhar Que o casamento é daqui a pouco Então eu vou começar A amarração do floral aqui na escada Certo? O que é que eu costumo fazer? Eu amarro com o fitilzinho grano Que vocês já estão acostumados A me ver trabalhar Eu não vou apertar muito Certo? Mas vou fazer dois Dois amarrações do fitil aqui ó E a escada não tem jeito Muitas vezes a gente consegue Só consegue fazer Os arranjos na própria escada Acaba que alguma coisa ou outra Você consegue adiantar Na loja Mas é muito difícil E vai no que é aqui ó Eu vou pegar Para o arranjo não correr o risco Nem de descer Nem de virar Eu vou pegar o durex E vou aqui ó Em cima do cordão Vou fazer dois arrações Então esse é o truco principal Aqui quando a gente Vai fazer na escada E aí a pergunta clássica Atrapalha quando a gente For fazer Espetar a flor Nadinha Vocês vão ver Que a gente consegue Tranquilamente Espetar a flor E aí você nem vai ver O floral Nem vai ver o cordão Nem vai ver o fitilzinho Tem alguns floristas que preferem Em vez de utilizar O cordão fitilzinho Para fazer a amarração E eles fazem a amarração Só com o durex Eu não confio muito Porque o durex O floral Lógico tem água Então às vezes molha E o durex Torre risco de saltar Então eu prefiro Fazer essa amarração Com o fitilho E depois eu passo o durex Para o durex Prender ele aqui ó Depois quando a gente Vem com a flor Eu vou mostrar para vocês Uma forma que a gente Espeta Que reforça E evita que ele Fique balançando Não vou fazer o corrimão Geral Não precisa Aqui eu vou fazer Três florais Se não arranjo Eu vou emendar E você nem vai perceber Que tem apenas três A gente economiza floral E no final Faz o mesmo efeito Ó vou te ensinar um truque agora Certo? Isso é uma forma Peguei dois galinhas aqui Da própria murda Você vai colocar aqui ó No final do floral E aí você vai amarrar Quando você coloca Esses dois galinhas Você pode apertar O floral aí Mais forte Do que se ele não Do que de cima Porque esses galinhas Ele evita Porque o fitilho Ele corta o floral Esse é um truque bem Bem massa Que eu vou mostrar pra você É uma diferençazinha Pequena Mas que ele dá Uma segurança Porque aqui eu posso Apertar Apertei sem pena bem Viu? Que o Esse galho Ele ajuda Com que o fitilho Ele não Não corte o floral E olha o floral Amarradinho aqui Tá vendo? Sem mistério nenhum Com o truque a mais É aqui o O galhinho Aqui na pontinha Do floral Tá vendo? Mas aqui ó Tá os três florais A gente vai fazer Esse corrimão aqui Deixar ele bem bonito Pra descida da noiva E depois Com as fotos Bem especiais Ó Pra fazer o O na vertical O que é que eu vou fazer? Cortei o pedacinho Da tela Aqui eu vou embrulhar Tá vendo? Vou deixar essa parte mais Da emenda Pra trás Pra ser o meu O meu inverso Aqui eu vou dar uma Uma prendida só Segurando o arame É muito legal trabalhar Com essa tela Porque ela sustenta bem as flores Eu gosto de trabalhar melhor Com a tela Do que com A talbinha Um pedacinho de ripa Porque eu acho que deixa o floral Muito livre Então aqui eu tô amarrando Vou fazer três amarrações Só pra segurar a tela Aqui ó Com o próprio fitilho Eu vou fazer uma amarração Aqui em cima E vai ser a minha Onde eu vou amarrar Então ó Já vou deixar E a gente vai trabalhar Com ele assim ó Quando eu terminar Essa parte aqui Eu vou amarrar Ali em cima O arroje vai ficar Aqui nessa parte Da frente O floral vai pingar Mesmo é normal A gente vai fazer No chão Matheus vai adiantar Aqui embaixo Eu vou adiantar Com vocês Aqui na parte de cima E vou mostrar Pra vocês aqui O que a gente vai fazer Naquela parte ali em cima Eu nem falei Da folhagem do jasmin No início Mas Vocês sabem Que eu só trabalho Com ela Pra fazer o enchimento E aqui O que é que eu vou fazer Vou começar Espetando Na parte de baixo Do floral E eu vou dar Aqui uma Um talinho maior Tá vendo Que eu vou fazer A ligação Entre um arranjo E outro Então esse talinho maior Que vai fazer Com que o arranjo Emende E parece que seja Só um Um floral Então olha só Emendo aqui Tá vendo A mesma coisa Eu vou fazer aqui Eu sempre digo Que a gente conhece O florista Pelo tanto de lixo Que ele produz Então geralmente Eu uso as folhinhas O máximo que eu posso Deixo o talo Praticamente Só que Quase que seca E aqui eu vou fazer A checa Eu sempre digo Isso é bem Bem interessante Eu vou estar repetindo Sempre Em todos os vídeos Que a gente trabalha Com flor natural Que tem florista Que tem florista Que prefere Começar Espetando as flores Se tem alguma Diferença Eu digo Nenhuma Porque no final O arroz vai estar Feito Vai estar bonito Da mesma forma Eu Desde o início Que eu faço Dessa forma Primeiro eu espeto As folhagens E depois eu venho Com a flor Eu digo assim Qual é a vantagem Se você não tem Tanta habilidade Com as flores Natural Dessa forma É melhor Por quê? Porque você consegue Dar o formato Do arranjo Com a folhagem Inclusive Que é mais barata Então se você Der um corte errado Entendeu? Tem pouca flor A flor Não tem pra onde Cortou Se cortou Errado Você acaba Que perde E a folhagem Não Você consegue Aproveitar melhor Então eu sempre digo Se você não tem Tanta experiência Começa Espetando primeiro A folhagem E você vai ver Que você consegue Dar o formato Do arranjo Com a folhagem O formato do arranjo Tando com a folhagem Então você consegue Sair seguindo Com as flores Você até Economiza nas flores Entendeu? Uma Uma técnica Bem básica É o corte enviesado Então evita Dar esse corte Assim ó Reto Você vai cortar Todas as folhagens De todas as flores Com corte enviesado Esse corte enviesado Ele ajuda muito Quando a gente Introduz Na espuma floral Então ele machuca Menos a espuma Isso é uma coisa Tão Tão natural Que quando você Aprende mesmo A trabalhar Automaticamente Você já corta Com esse corte Transversal É muito legal Então Faz isso e você vai ver Que você consegue Despertar melhor Porque a pontinha Que forma Com a folhagem Ela ajuda Na introdução Do floral Então lembrando Eu vou botar flor Nessa escada Então eu não preciso Encher demais De folhagem Eu posso deixar As brechinhas Que são as brechinhas Que eu vou vir Depois introduzindo As flores A folhagem Ela vai me dar Uma cheia Aqui Delinear O tamanho Do meu arranjo Não se preocupa Com a questão Das quantidades Você já sabe Eu deixo tudo Aí na descrição Do vídeo Então depois É só você ir lá E ver Exatamente O que eu usei De material Uma outra Forma de você Acompanhar Vai lá no Instagram Segue a gente Também no Instagram Arroba Canal Você faz Você decora Que lá também A gente deixa Um posto Específico Da escada Tem um carimbo Assim na frente Materiais E lá você consegue Também Encontrá-lo E isso De todos os materiais Que a gente está Utilizando No nosso vídeo De hoje Então olha só De pertinho Aqui Tá vendo Que eu já consegui Aqui emendar Um ou outro E estou aqui No outro Lá em cima Olha aqui Você já nem vê A divisão do floral Tá vendo Que não precisa Você botar muito Juntinho Você pode dar O espaçamento Que aí você consegue Emendar Com a própria folhagem Parecendo de que Tem o floral Um juntinho Do outro O que é interessante Você observar Tá vendo que você consegue Ainda ver o floral Ali você vê o fitilho Vê o durex Esse é o processo natural Por quê? Porque eu ainda vou Introduzir as flores Então eu não preciso Carregar demais Na folhagem Porque depois Eu vou vir com a flor E a flor vai dar O meu acabamento Eu vou ter muito cuidado Com esse corrimão Porque a noiva Ela tem a possibilidade De tirar fotos Nesse ângulo Tá vendo Então ele vai pegar Tanto um lado Como na hora da cerimônia O que mais vai aparecer É esse lado Então quando eu vou Botar a flor Eu vou botar a flor Ela bem dividida Que é pra poder aparecer Nos dois ângulos Vou terminar aqui A folhagem E aí a gente volta Quando eu vier Já começar a espetar as flores Então ó Finalizado aqui O jasmim Olha só Percebeu que eu consegui Dar Não achei Parece que é um arranjo só Esse é o truque A gente já começou A economizar aí No floral Olha aqui do lateral Tá vendo? Matheus continua ali Ó Já Preenchendo do mesmo jeito O que eu fiz ali no corrimão Ele tá fazendo aqui ó No Na telazinha Na tela com floral E do mesmo jeito Tá vendo? Não precisou Encher demais Porque a gente vai botar a flor Então esses dois Que Matheus tá fazendo São os dois Que vão ficar Nesses dois corrimãos Aqui da escada em cima Então ó Processo super rápido Super simples Então vou começar A botar a flor agora Certo? Tô aqui ó Com um pacotinho Com 20 rosas Matheus já limpou Então ela tinha uma limpinha já Na ponta pra ir pro arranjo Na rosa o que é que eu vou fazer? Vou distribuir bem Porque eu tenho 20 pacotes só Tá vendo aqui A metade do talinho da rosa Eu vou aproveitar Ele tá com a folhinha E vou introduzir ele no arranjo Também já pra Pra ele aumentar aqui Vou distribuir As minhas rosas aqui Ao longo do arranjo Tá lindo o meu folha Eu vou aproveitar Vou me preocupar Com essa parte aqui Diz que tá à frente Que é a parte que As pessoas mais vão ver o arranjo Até mesmo Lembrando de que a noiva Ela desce por essa Por essa escada Então é uma escada Que vai tá sendo vista Quase que na festa inteira Então eu vou dar uma caprichada Deixar ela bonita Só que eu só tenho 20 rodas Certo? Certo? Minhas rosas distribuídas aqui Tive a preocupação De colocar Tá vendo? Nas laterais Se você olhando daqui Ele tá bem cheinho já O que é que eu vou fazer agora? Tô aqui com minhas rosas Camelhas Tá vendo? Nesse período de chuva Aqui tá chovendo Na minha cidade Já tem dois dias As folhas ficam Totalmente amarelinhas Tá vendo? Isso é um processo natural Da frieza mesmo Da umidade excessiva Então eu vou remover aqui As folhinhas Que tão amarelas Tá vendo? Vou deixar só as flores E aí eu tenho um pacote Só de astroméria Pra usar aqui É o que é que eu vou fazer Toda vez que eu tiver Uma florzinha Que ela seja mais Que eu tenha em menos quantidade Eu vou introduzir ela No meio do meu arranjo Tá vendo? Tá vendo? Então esse é outro truque Da parte da montagem Então aqui ó Com pacote de flores do campo Essa é a minha margarida Eu gosto muito de trabalhar com ela Porque ela é muito delicada E é um pacote bem Bem grandão Tá vendo? Eu consigo também aproveitar Bastante aqui no arranjo Aqui eu vou desgalhar Ó Como o arranjo é pequeno Eu consigo aproveitar Acho quase como um todo Remova as folhas Maiores Até que essa folha Não tá tomando água Do floral Pra não remover as folhas As folhas Na verdade Remover as folhas Maiores Vou deixar só as folhas E aqui eu vou salteando Da mesma forma Com essa minha margarida Eu vou tapar agora Todos esses Essas brechinhas Que tem no meu arranjo Amado 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 E aqui eu vou dar Aqui já dei uma cheia com a mini margarida Tá vendo? Já tá o arranjo bem cheinho O que é que eu vou fazer agora? Tem um restinho ali Vou agora botar a flor nesses dois Que aí eu vou dosando A quantidade Aqui o processo todo em ordem Já espalhei a mini margarida Botei o toquezinho da astromélia E aqui do mesmo jeito, tá vendo? O mesmo processo que eu fiz ali em cima No corrimão Eu fiz nesses dois Que é os dois que vão ficar ali Aqui tem só 20 rosas Em cada um 3 galhinhos de astromélia E o toquezinho com a mini margarida Agora eu tenho um pacote de gipsofila Que a gente vai dar um toquezinho bem de leste Gipsofila é um pacotinho Eu digo o segredo da gipsofila pra você abrir ela fácil É você balançar, tá vendo? Pode balançar que ela solta Se você for puxando Os galhinhos tendem a quebrar Então assim você consegue abrir tudo em pacote Ela vem bonita, já nos pitocão branco E a gente vai dar um toquezinho dos arranjos Na parte de cima Então aqui ó Gipsofila como ela não murcha Ela não tem a necessidade da gente Empurrar ela demais no floral Tá vendo? Eu vou dar um toquezinho aqui ó Por cima do arranjo Só pra dar Só pra fazer o acabamento Só pra fazer o acabamentozinho aqui Do meu arranjo Então ó Vou fazer isso aqui Vou fazer isso com os outros Pra gente vir amarrar E colocar o bambu Aqui do mesmo jeito Tá vendo? Eu vou dar uma Um toquezinho aqui com a gipsofila Inclusive ó Se você ainda não é inscrito no canal Aproveita e se inscreve Não esquece de ativar o sininho da notificação Pro YouTube te informar Todas as vezes que a gente publicar o vídeo novo É muito legal quando você ativa o sininho Porque o YouTube te avisa Vídeo novo toda segunda e toda quinta às 22 horas Te espero no próximo vídeo, tá joia? Olha só o nosso arranjo lá no lugar Vamos lá, vamos lá Matheus Matheus vai amarrar aí o outro E eu vou mostrar pra vocês como ficou Então Vê só Como ele tomou dois A metade Aqui tem um tijolo de floral Ó Um tijolo de floral A gente conseguiu fazer o corrimão Quase que todo O corrimão tem um metro de altura Então Matheus tá subindo com o outro Ó Vou mostrar aqui pra vocês Ele vai amarrar nesse outro aqui ó Como é o processo fácil Pera aí Matheus Deixa eu mostrar aqui atrás Ó Aqui tá o floral, tá vendo? Lembra que a gente deixou um Um cordãozinho pra Pra fazer essa amarração aqui ó Aqui no corrimão mesmo a gente vai amarrar E aí eu vou vir com um pouquinho de jasmin Fazendo esse acabamento aqui em cima Mais um processo super fácil Tá vendo ó Um nozinho comum mesmo Eu gosto sempre de colocar O fitilho duplo que é justamente pra Pra reforçar Mas ó Não tem mistério nenhum Tá vendo aqui ele ó Ele casa certinho aqui em cima do corrimão E ó Nossa escada aqui ó Se transformando Tá vendo? Agora a gente vai vir com um toquezinho do bambu Vocês vão ver como o bambuzinho Ele vai dar uma cheia Vai dar um toque muito especial a essa escada E olha só o charme do bambuzinho Como já tá ficando Diferente a nossa escada Matheus tá só enrolando Emendando um pedacinho no outro Enrolando no corrimão Dando um caimentozinho aqui ó Nessa parte de cima Tá vendo? Pra que o visual O bambuzinho é lindo Porque ele dá essa leveza Tá vendo? Ele preenche porque é o verde escuro E ele dá essa leveza Na nossa escada Tá vendo? E aqui ó Basicamente a escada é pronta A parte de baixo Tá vendo? Olha como o bambuzinho Ele dá um acabamento leve E fica bonito Aqui pelo menos na minha cidade As pessoas são apaixonadas pelo bambuzinho E olha só o visual da nossa escada Matheus ali já finalizando Eu adorei o resultado Não fica uma escada cara E fica uma escada totalmente decorada Escada toda pronta Te mostrei todos os detalhes Te ensinei todos os truques Tudo que a gente utilizou Pra transformar E deixar esse cantinho aqui do salão de festa Todo especial Pro momento da celebração Espero que você tenha gostado Esse foi o nosso vídeo de hoje Até o próximo vídeo pessoal Tchau 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 Tchau